Um dos pontos mais fortes do Rally do Batom é a ação social com a doação dos alimentos para as instituições assistenciais. Este ano foram arrecadados 5 toneladas de alimentos. Vamos acompanhar como foi a entrega. Um dos pontos de destaque do Rally do Batom é a ação social dos competidores que fazem a doação de 40 quilos de alimentos para atender crianças e idosos carentes. Este ano o evento arrecadou 5 toneladas de alimentos e depois que terminou o Rally do Batom, começou a festa das crianças da Cresce Bel Machado na Boca do Rio, uma das instituições atendidas pelo evento. Quero agradecer a todos que estão fazendo essa grande doação para a Cresce Bel Machado. E eu tenho certeza que essa doação não vai servir só por uma semana. Vai servir muito mais do que uma semana. E Deus que dê em dobro a todos. E que não fique só nessa, que veja outras também. E aparece que nós estamos aqui de portas e braços abertos para receber vocês. Muito obrigado. Um beijo a todos do Rally do Batom. E a festa continuou no abrigo Irmã Maria Luísa, na Ribeira, onde foi deixada uma tonelada dos alimentos arrecadados para a alegria dos velhinhos que moram no local. De lá, a alegria das doações foi desembarcar no Centro Pousada da Fraternidade Paz e Amor, que cuida das famílias carentes do bairro de Brotas. Obrigada a todos do Rally do Batom pela oportunidade que nos dá dessas doações para esta Casa Espírita que tanto necessita de doações para o farnel que nós damos todos os meses. As famílias agradecem e a Casa agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Também foram atendidas as crianças e famílias carentes da comunidade do Nordeste de Amaralina e de uma comunidade de Simões Filho. Eu queria agradecer a todos que participaram do Rally do Batom por mais essa contribuição para a nossa receita básica de final do ano. Em nome de todos aqui da Backlight, em nome de todos da Rua do Eco, do Mar das Pedrinhas, do Nordeste de Amaralina, todos aqueles que recebem esses alimentos, muito obrigado a vocês que participaram do Rally do Batom. Espero que o ano que vem tenha muito e muito mais pessoas para que essa contribuição seja muito e muito mais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.